Onde é música? Música 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 O que é bem-se a não, não é dar-lhe dar Se mistra, se quebuie, dar-lhe dar-lhe dar Atuncia sim, que trăie, dar-lhe dar-lhe dar Nacioc la joca, dar-lhe dar Cine-i com o moro, não é dar-lhe dar Cine-n o loucare, dar-lhe dar-lhe Este sofrinho, o pobreza Achei, rupturule, paiz, a tine ele Tchau, tchau. E aí